Olá, eu sou o Miguel Cavalcante e esse é o videocast Negócio de Expressão. Quando a gente convida pessoas que a gente gosta, que a gente admira, para a gente poder aprender mais sobre empreendedorismo, sobre negócios, sobre marketing, em especial negócios com resultado e também com propósito. Hoje eu tenho aqui um amigo meu de longa data, Eduardo Carvalho, que ele é sócio da Incorporadora Mobi e cofundador de um projeto que chama Esquina. Depois eu vou explicar como eu conheci o Eduardo. É uma história curiosa. Eduardo, bom ter você aqui. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigado a você, Miguel, pelo convite. Além de ser amigo, eu sou o seu fã também da programação do Beefpoint e do negócio de expressão. Obrigado, que legal. O Edu, ele trabalha com incorporação, com construção de imóveis. E uma das coisas que me chama a atenção no que você faz, Edu, é esse seu cuidado em fazer as coisas bem feitas e fazer as coisas com maestria. E é uma das empresas hoje no mercado que estão atentas à qualidade da arquitetura. Inclusive, ganhei esse livro aqui dele de presente hoje, que fala sobre os prédios da década de 50, que até hoje são históricos e são referências, são bonitos e são celebrados, inclusive, em livros. E de alguma forma que eu vejo o Edu fazendo isso nos dias de hoje. Então, queria que você falasse um pouco desse processo de, tipo, por que investir, por que gastar esse tempo, por que gastar essa energia em fazer uma arquitetura melhor ou diferente ou mais especial do que a média, vamos dizer assim? A arquitetura é o desenho do prédio, né, Miguel? Então, assim, você desenha errado qualquer coisa, pode ser um computador, uma televisão, um carro, assim, dificilmente ele vai funcionar, não adianta você fazer um carro que tem uma mecânica boa e você está desenhado errado. E, além disso, assim, no caso de um prédio, assim, as pessoas moram lá, passam muito tempo lá, e as pessoas que não moram lá também convivem com ele, de certa forma, né? O prédio está exposto à cidade visualmente, ele está exposto fisicamente à cidade, que as pessoas passam na frente dele, elas se relacionam com a calçada dele, com a grade dele, e ele dura muito tempo, a gente estava falando sobre isso agora, assim, um prédio dura, não sei, pode ser até, enfim, quase eterno, né? Pode durar 50 anos, 100 anos, 200, enfim. E se você fizer errado, você vai ter uma coisa feita lá, errada por muito tempo, e isso vai fazer mal para quem mora, e vai fazer mal para a cidade também, né? Para as pessoas que passam na frente dele, enfim. Uma coisa que eu acho muito interessante, assim, é imaginar, tipo, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, você já, mais ou menos velhinho, já, né? Andando pela cidade, olhando, pô, esse prédio aqui foi eu construir, né? E você ter orgulho disso. O contrário disso é você ter vergonha disso, né? É. Imaginar que não existe neutro, né? Ou você está andando para frente, você está andando para trás, ou você vai ter orgulho, você vai ter vergonha. Imagina trabalhar décadas fazendo uma determinada coisa, e cada uma das obras que você fez, cada um ser uma maneira de você ter orgulho por aquilo que você está fazendo, e falar, olha, isso aqui é um marco meu, isso aqui é um legado meu, isso aqui você está, né? E quem sabe até ter alguém querendo escrever um livro sobre o que você está fazendo. Agora, como é que começou isso, assim? Porque você fala desse jeito, parece óbvio para mim. Mas não é óbvio, porque quase ninguém faz. Acho que a maioria dos prédios não tem todo esse cuidado. Então, da onde que vem isso? Da onde que o Edu tem essa inspiração, essa busca, essa vontade, essa escolha? Porque dá trabalho fazer isso. Talvez nem custe tão mais caro, né? Mas dá trabalho fazer bem feito. É, eu acho que foi um processo que foi acontecendo naturalmente, assim. Não foi, sinceramente, não foi de um dia para o outro, não foi uma coisa que, de repente, me deu um estalo, assim, e eu comecei a me preocupar com isso, de repente. Eu comecei a trabalhar com incorporação primeiro, assim. Quando eu me formei na faculdade, eu era estagiário ainda, comecei a trabalhar numa incorporadora. Fazia coisa de alto padrão, assim, apartamentos grandes, caros, tal. Eu queria muito montar uma empresa, então participei do processo de estruturação, assim, de uma incorporadora. Me familiarizei com o mercado imobiliário e comecei a trabalhar nisso, enfim, na época, foi uma época, também, assim, mais ou menos, na época que a gente se conheceu, que eu estava muito preocupado, assim, com gestão, assim, né? Tipo, como a empresa funciona, etc. Então, minha relação com o mercado de trabalho começou aí, assim, tipo, com a preocupação de construir alguma coisa, né? Assim, tipo, empreender, e, ao mesmo tempo, ser eficiente no trabalho, né? Com uma gestão de qualidade. Aos poucos, trabalhando no mercado imobiliário, eu comecei a perceber que, talvez, as empresas, ou as pessoas envolvidas no desenvolvimento dos prédios não estivessem tão preocupadas com o desenho deles ou faltasse, talvez, conhecimento para desenhar eles melhor. e comecei a pesquisar sobre esse assunto, assim, comecei a reparar, assim, eu morava em Genópolis, que é um bairro que tem muita coisa boa, que foi feita nessa época que esse livro conta, nos anos 50, e comecei a me perguntar, poxa, por que a gente não faz coisa, se a gente já fez, né? Por que a gente, de repente, não volta a fazer? Onde está essa escola, né? Onde está esse aprendizado? É uma pena que isso tenha desaparecido, assim, de certa forma. Bom, e eu comecei a ficar mais sensível a esse assunto, assim. Então, a me preocupar mais em... Enfim, eu fui sócio de uma outra empresa, depois dessa empresa de alto padrão, uma empresa que fazia apartamentos populares, basicamente. A gente fez um monte de coisa, tentando fazer uma coisa mais legal, assim. Mas era muito volume, muita quantidade de apartamento, etc. Era uma preocupação que eu tinha na época também muito mais com operacional. E eu deixei essa empresa para montar a MOB, eu era sócio dessa empresa, vim de minha parte, para montar a MOB e fazer uma incorporadora focada em projetos com boa arquitetura, assim. Enfim, e só faz isso, assim. Projetos não são grandes, pequenos, médios, mas com boa arquitetura. E, naturalmente, boa arquitetura significa também com preocupação com a cidade, claro. Então, onde o prédio fica. Uma coisa que eu acredito muito é que o seu negócio, ele tem muito características, às vezes meio que invisíveis e indiretas, do jeito do dono e das habilidades do dono e da capacidade do dono. E também do que eu chamo de... uma série de coisas que a gente pode chamar tudo de ativos, né? Então, os relacionamentos, o seu conhecimento, os seus amigos, parceiros, a sua reputação, a sua credibilidade, tudo isso são ativos de uma pessoa que ajudam a moldar e facilitam você a fazer coisas melhores ou diferentes num negócio. E eu imagino que o Edu tem, assim, uma formação cultural muito boa, um cara que lê muito e lê muito sobre coisas que eu não leio, não de negócios e tal. E imagino também que você tem mais acesso a todo um mundo de arquitetura e de pessoas que pensam e que trabalham, que estão olhando isso no mundo das artes, no mundo da cultura, no mundo da arquitetura. Isso, de alguma forma, ajudou a moldar isso e facilitou isso, te dar uma vantagem em relação a outros negócios ou outras pessoas nisso aí? Pode ser, mas não conscientemente, eu acho. Foi uma coisa, de novo, que aconteceu naturalmente. Quando eu comecei a perceber a importância da arquitetura, comecei a olhar um pouco para trás e tentar entender... Por isso esse livro do Raul é revelador, porque conta toda essa história que eu queria ter lido quando eu montei a minha empresa e conta histórias que são muito difíceis de pesquisar, que às vezes não estão em livros, estão na memória de pessoas que viveram essa época. Mas eu olhava esses prédios e falava, nossa, o que acontece que a gente não consegue fazer? E comecei a conversar com arquitetos e pessoas que eu respeito, que gostam do assunto também e pegar ideia, enfim, ler sobre o assunto, referências. E acabei também contratando para os meus projetos arquitetos que não servem necessariamente o mercado imobiliário, que não são arquitetos que estão só acostumados com isso. É um processo também de desenvolvimento do projeto um pouco diferente, mais artesanal, mas é o que eu queria fazer, é o que eu gosto e é o que eu acredito também. Se você pegar os três prédios, por exemplo, que estão na capa desse livro, o Hilton, o Edifício Itália e o Copan, são prédios, os três maravilhosos, e os três muito diferentes. Eles não saíram de uma fábrica, não foi um processo industrial que desenhou esses prédios. É um artesanato, enfim, tem aspectos artísticos também no desenho deles, mas eles precisam ser funcionais também, eles precisam funcionar na prática. Então, enfim, eu acho que a incorporação é um processo artesanal, então eu penso muito nisso enquanto eu trabalho. Uma coisa interessante que, pensando sobre essa conversa que a gente está tendo aqui, me fez também reforçar isso, recentemente eu fui tirar férias em Paris e uma das coisas que mais me marcou na viagem inteira foi, eu passei dez dias aqui, eu fiquei, sei lá, sete, oito dias lá, só vendo coisas que tinham mais, no mínimo, cem anos. Então, eu sempre penso, bom, mas eu estou pensando em fazer coisas que duram dez anos e será que eu não tinha que pensar mais assim, quais as coisas que eu estou fazendo que têm um impacto de cem anos ou que vão de alguma forma, eu posso ter orgulho daqui a décadas, e pode, mais do que assim, você colocar mais atenção nessa pergunta e estar mais presente para isso, tipo, bom, o que eu estou fazendo daqui a 30 anos usar o framework do Jeff Bezos, não sei se você conhece, que é o Regret Minimization Framework, o modelo de minimização de arrependimento que ele fala que ele escolheu abrir a Amazon fazendo essa pergunta, bom, daqui a 30 anos, daqui a 50 anos, se dando certo ou dando errado, eu vou me arrepender de ter largado esse meu super emprego aqui, que eu vou muito bem para abrir um negócio que pode se revolucionar ou pode dar totalmente errado, ah, eu vou me arrepender se eu não estiver aberto, se eu não estiver ido atrás, então eu vou reduzir o meu arrependimento no longo prazo tomando essa escolha. Um processo que eu acho bem interessante você quando vai tomar decisões importantes na vida, você usar esse critério. e eu vejo essa busca em você, de fazer coisas que são marcantes, que têm qualidade, que vão durar, e eu vejo o seu trabalho, eu fico pensando, bom, como que eu posso fazer o meu trabalho ter mais impacto e ter mais legado no longo prazo, não só no curto prazo, acho que isso é uma coisa muito interessante e serve para todo mundo, para qualquer tipo de trabalho. Uma outra coisa que eu vejo você fazendo, que tem isso que você falou, ah, um prédio, as pessoas gastam tempo lá, as pessoas moram lá, quem não é dono do prédio, quem não mora lá, é de alguma forma impactado pelo prédio. Isso tem a ver com, parece que não tem nada a ver, mas tem tudo a ver com sustentabilidade. Porque sustentabilidade é você, uma das coisas, na minha visão, é você olhar o todo, você olhar de uma forma mais holística, mais completa e eu não entendo muito, eu entendo muito pouco de prédio, praticamente nada de arquitetura, mas você foi a primeira pessoa que eu vi, assim, ao falar de um prédio, falar sobre a calçada, falar sobre como que o prédio vai se relacionar com um bairro, com um quarteirão, né, como que isso vai funcionar. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, assim. É, eu praticamente nunca falo sobre sustentabilidade, assim, apesar de a gente se preocupar muito com isso, assim. Eu acho que é um discurso que está muito desgastado, assim. É bom não usar esse nome, porque... É, porque as pessoas se reforçam a desconfiar, é meio estranho, assim, tipo, eu quase não falo sobre isso, mas perguntam, às vezes, ah, e aí, quais são os aspectos sustentáveis desse prédio? Olha, a gente tem tudo, assim, tecnicamente, assim, do ponto de dizer, engenharia, tem, pô, essa reutilização de água, uma série de coisas que a gente se preocupa muito, assim, no desenvolvimento do prédio, mas além disso, assim, por exemplo, não adianta você fazer um prédio que sozinho ele aproveite melhor a água, por exemplo, e ele seja inteirinho rodeado por muros e que a pessoa, para aproveitar a cidade em que ela mora, seja obrigada a pegar o carro e a ir a quilômetros ali no shopping center, por exemplo, entendeu? Tem alguns impactos indiretos do desenho do prédio que podem ser mais ou menos sustentáveis, que eu vejo, às vezes, muita essa preocupação só com o próprio objeto, assim, como se ele fosse isolado da cidade, do ambiente que ele está, assim, quando você faz um prédio que tem uma pracinha, quando você faz um prédio consumisto, quando você faz um prédio que é melhor para a cidade, se estimula que as pessoas andem mais, né, enfim, que elas aproveitem melhor o entorno do bairro, isso acaba, no entorno do prédio que ela mora, isso acaba fazendo uma cidade, né, mais conveniente, mais segura, segurança, né, são os olhos dos outros, né, o olho de quem está, lugar que não tem ninguém olhando é mais perigoso, lugar que tem mais gente olhando é mais seguro, assim, basicamente, tem um lugar mais seguro e mais agradável para se morar, assim, então, enfim, eu acho que quando a gente fala de sustentabilidade em um projeto imobiliário, não pode esquecer da relação do prédio com a cidade, assim. Muito, muito legal, e isso, assim, você, é uma outra coisa que eu coloquei aqui para a gente falar, o Edu, acho que foi a primeira pessoa que eu conheço, o primeiro prédio que eu conheço, que tinha, ele vendia um apartamento que tinha, sei lá, uma vaga para carro e tinha uma vaga para bicicleta, né, então, também tem um processo de diferenciação, né, você se torna diferente e melhor para o seu cliente específico, para o cliente que você quer atender, porque você cuida disso, né, imagino que quem compra um imóvel num prédio que você construiu, de alguma forma, valoriza isso ou se encanta, às vezes nem sabia que gostava de arquitetura, mas se encanta pelo, como é que, como é que é esse processo de criar um produto diferente e melhor, em que ele, não é porque ele tem mais metros quadrados, mas porque ele é mais bonito, porque ele é mais agradável, porque a pessoa vai se sentir melhor, né, e eu tenho essa sensação com casas e com apartamentos, vários lugares que eu já morei, a primeira vez que eu entrei no lugar, eu falei assim, pô, vai ser aqui, né, apartamentos que eu aluguei quando eu morei em Piracicaba, a casa que a gente mora hoje é em Alphaville, tipo, a gente entrou lá, olhou, tipo, é aqui, e apartamento pequeno, apartamento grande, casa e tal, mas sempre teve essa, tipo, não, não vai ser aqui, como é que é esse processo de criar um produto que não só diferente, mas diferente e que agrade quem você quer agradar, porque você pode fazer um diferente horrível, um diferente que não, as pessoas falam, nossa, super diferente, chama atenção, mas não quero morar ali de jeito nenhum. Não, a gente não é bom nele mesmo, enfim, tem muita coisa que é, eu gosto muito desse assunto, assim, da, pô, então você faz prédio para o nicho de pessoas que reconhecem boa arquitetura? É uma pergunta que eu ouço às vezes, assim, e não, entendeu? É tipo vinho, é tipo vinho, né, tipo vinho bom, o cara não precisa entender que é bom. Exatamente, não precisa entender que é bom, não precisa entender nenhuma referência teórica, por exemplo, para gostar de boa arquitetura, você fala assim, às vezes você não sabe, você não conhece a história da arquitetura, mas você chega numa casa, por exemplo, que é boa, você consegue reconhecer que ela é boa, assim, por um instinto, assim, por um... Até porque ela te acolhe, porque ela é boa. e ela vai fazer isso sem você perceber que ela está fazendo isso. Igual uma pessoa agradável, uma comida boa, é muito difícil você conseguir colocar em palavras o que você está, você olha nessas descrições de vinhos, por exemplo, assim, no final, é tipo engraçadas, assim, mas no final o vinho é bom, no final a comida é boa, assim, uma pessoa analfabeta, uma pessoa com pouco vocabulário sobre alimentação consegue perceber que aquela comida é boa. Então, assim, eu faço prédio para pessoas normais, assim, enfim... Não precisa fazer um PHD em arquitetura. Não, 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 Tem profissões, assim, não façam prédio para arquitetos, não façam prédio... Claro que os arquitetos pegam e adoram, e eu tenho vários clientes arquitetos, mas também pode ser um advogado, pode ser um médico, que às vezes não... Quando é bom, é naturalmente bom, agradável. Isso talvez tenha acontecido um pouco em arquitetura, assim, menos em... Se não for num restaurante bom, não tem só especialistas em comida, por exemplo, né? Então, assim, um prédio bom, não tem especialistas em arquitetura para morar nele... Ele é tão bom que mesmo um leigo acha bom, porque ele se sente bem. É, coisa boa, não estou dizendo que meu prédio, mas assim, coisa boa, naturalmente vai ser reconhecida, mesmo pessoas que não são especialistas naquele assunto. É isso que eu acho, assim, é assim que eu desenho o prédio, sabe? E ao mesmo tempo, você não está fazendo um prédio para ganhar prêmio de arquitetura, você está fazendo um prédio para ganhar prêmio em morabilidade, uma coisa assim. É, eu prefiro agradar o cliente sempre, assim, eu preocupo bastante com isso, com o conforto da planta, é muito fácil, às vezes, você fazer alguns, 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 por exemplo, movimentos de fachada, ou algumas afetações, assim, num prédio, que chame a atenção de alguém que, às vezes, não conhece muito o assunto, tal, que parece que tem ali um esforço para desenhar uma coisa melhor ou mais inteligente, nossa, esse prédio é diferente, assim, mas você vai ver aquilo lá só custou a obra mais caro, talvez incomode o morador, vai com o tempo ficar, vai cansar as pessoas que moram ali em volta, tal, enfim, e eu evito essas coisas, tipo, afetações, assim, sabe, no desenho do prédio, afetações vazias, assim, para impressionar. você fala que tudo que você está fazendo, na verdade, tem um propósito, tem uma função. Mesmo que seja ser mais bonito. Sim. Às vezes, é uma função também, entendeu? Sim, sim, sim. A gente gosta de coisas bonitas, mas que não que pareça uma coisa... Um relógio bonito, um boi bonito, né, tipo... É, mas não que pareça que é alguma coisa que não seja, entendeu? Eu acho que isso acontece bastante em arquitetura, assim, você vê, as pessoas criticam muito hoje prédios neoclássicos, por exemplo, os neoclássicos em São Paulo, década de 90, tal, e é claro que eles têm um monte de defeitos, assim, eles tentam ser uma coisa que eles não são, só que os mesmos arquitetos que faziam esses prédios neoclássicos, hoje estão fazendo prédios supostamente modernos, assim, com os mesmos problemas que os neoclássicos eles tinham, mas é uma fachada um pouco diferente, com revestimento, entendeu? E não resolve, né, assim, um prédio não é só a fachada, não é só essa impressão, assim, que ele quer causar na pessoa. E fazendo um produto diferente, um prédio diferente, que provavelmente vai atender e vai agradar um perfil específico, o que você está fazendo de marketing que mais está funcionando, assim, o que você pode contar para a gente de coisas que deram certo ou de coisas que estão dando certo para vender um produto que é diferente, que é especial de alguma forma, ao mesmo tempo que é bom como a boa comida ou é bom como o bom vinho, que qualquer um sente, percebe e... a primeira coisa é integrar marketing a vendas, o atendimento ao cliente, assim, eu acho que é muito importante que isso ande junto, sabe, fazer o marketing de um jeito e o atendimento e a relação com o cliente acontecer de um jeito diferente, assim, no nosso caso, a gente é uma empresa pequena e o relacionamento com o cliente é profundo, assim, ele está fazendo uma compra muito importante para ele, não uma conta que ele vai lá, compra e não se relaciona mais com você, ele compra e vai se relacionar com você por um tempo, o prédio vai ser entregue, enfim, dois, três anos e ao mesmo tempo é uma compra de um valor significativo, assim, integrar essa... Provavelmente vai ser a coisa mais cara que a pessoa comprou na vida, na maioria das vezes. Integrar essa relação de marketing com vendas é muito importante e ao mesmo tempo a internet ajuda muito hoje, né, então, assim, é muito fácil com Facebook, etc., você anunciar exatamente para o público que mora no final, assim, as pessoas moram, que compram um apartamento, geralmente elas moram no entorno do apartamento, é muito fácil segmentar por renda, que você consegue entender, assim, o perfil de cliente que consegue comprar aquele apartamento, então, acho que a internet ajuda muito, assim, a gente a gastar menos e de forma mais eficiente, assim, né. O que que você pode falar mais sobre essa questão de integrar marketing, vendas e atendimento ao cliente, assim, o que que você está fazendo, se eu for lá conhecer ou comprar um móvel seu, o que que vai acontecer comigo que, que é intencionalmente essa integração de marketing e vendas, que eu concordo totalmente que precisa ter, e faz todo sentido. vendido por alguém que conheça bem o produto, o que acontece muito no mercado imobiliário, por exemplo, é que o mesmo vendedor atende, às vezes, centenas, assim, de empreendimentos, Então, depende se a cara é imobiliária, procura um apartamento, a pessoa que vai te vender, ele não conhece profundamente os detalhes daquele projeto, conhece superficialmente, você vai ter um monte de perguntas que você tem que ela não vai saber responder, ou ela vai responder de forma vaga, ou ela vai falar uma coisa que não é exatamente o que é, então, você vai ser atendido por um especialista num projeto, no nosso projeto, assim, isso que a gente faz, assim, e eu acho que a gente também está muito organizado, assim, com essas ferramentas de gestão também que você gosta, tal, enfim, com o meu Timp, com o Pipedrive, você tem um CRM de clientes, a gente consegue, a gente tem, a gente consegue espalhar bem as coisas, consegue não deixar, consegue atender rápido, consegue, enfim, e a gente tem histórico de relacionamento com as pessoas que a gente atende, então, a gente consegue saber exatamente em que etapa, qual foi a última conversa com ela, então, enfim, tudo isso ajuda muito, assim, na gestão do dia a dia, assim, de vendas, marketing. Bom, isso aí me chama uma pergunta que nem estava na minha lista de coisas a falar com você, mas que me interessa muito, que é o seguinte, primeiro, você vende um negócio que não é caro, barato, mas é uma grande quantia de dinheiro, você vende um negócio de centenas de milhares de reais, às vezes até mais que isso, você pode ter imóveis de um milhão ou mais, e você vende não só para pessoas que já te conhecem, e ao mesmo tempo, você vende num mercado que tem uma grande concorrência em São Paulo, quantos prédios, quantos apartamentos eu posso comprar na mesma metragem ou na mesma região, a quantidade de ofertas é muito grande. Então, qual que é o processo, qual que é o fluxo de uma pessoa que nunca ouviu falar na MOB até ela virar cliente MOB e comprar o apartamento? O que que acontece? O que que é o fluxo ideal ou o fluxo que você está trabalhando? Ela pode vir de várias formas diferentes, ela pode ligar lá, por exemplo, porque viu o nosso telefone ou e-mail na placa, no terreno, sabe que vai ter um prédio lá ou que tem um prédio lá, ou ela pode chegar pelo Facebook, pelo Google, pelo site de empreendimento, ela entra em contato com uma pessoa que é arquiteta e que passa as... Seu atendimento é um arquiteto que atende. É, que passa as informações básicas assim do produto para a pessoa. depois um segundo atendimento, isso é uma coisa que a gente separou e que não é normal no mercado imobiliário. O primeiro atendimento de alguém que não sai do escritório, basicamente, que fica só lá, um site seio, uma venda inteira. E-mail, telefone e tal, e depois um segundo atendimento que é feito por uma pessoa que aí sim é a pessoa que vai até o final com o cliente, entendeu? Então, a partir do momento que acontece a visita ao imóvel, daí até a compra final assim, isso é acompanhado por um corretor também técnico, especializado no projeto que passa todas as informações, os detalhes assim para o cliente que negocia os valores, etc. E, enfim, mas eu dividi essas duas etapas que é uma coisa que, assim, acho que... Qual que é a diferença da primeira para a segunda etapa? A primeira é mais passiva, mais interna e a segunda é mais para fora, entendeu? E por que dividir isso? Porque o trabalho é diferente? Você ganha muita... O trabalho é diferente e você ganha muito mais eficiência e qualidade no atendimento dos dois lados, assim, quando... Assim... Porque o bom profissional que faz a parte interna não necessariamente é o bom profissional que faz a parte externa ou, vamos dizer, o início do processo. Então, você otimiza com pessoas mais adequadas e com o processo mais adequado para esse início de relacionamento e depois, quando você vai para um negócio que tem mais visita, que tem mais corpo por corpo, que tem mais envolvimento, aí você tem outra pessoa lidando com isso e você tornou o processo mais eficiente. Nos Estados Unidos, quase todas as imobiliárias acho que trabalham assim, por exemplo. Eu descobri isso aí meio que lendo esses livros de como vender mais imóvel e tal, tipo, publicados... Nos Estados Unidos, quase todos funcionam assim. No Brasil, praticamente, do que eu conheço, ninguém trabalha assim. É interessante você falar, assim, eu tenho um amigo que até nem foi entrevistado aqui ainda, mas que vai ser, que eu gosto muito, que é um cara que entende muito do negócio que o nome técnico, não sei explicar exatamente, porque é Insight Sales, né? E aí o cara tem uma empresa que ele vende projetos de marketing, vamos dizer assim, de conteúdo e que tem projetos de até mais de 100 mil reais. E todos os vendedores dele não vão em reunião, não vão em um negócio, não, o cara atende para o telefone, faz todo o processo de vender um projeto que é totalmente intangível, Que você vender um apartamento é uma coisa, mas é um negócio que é intangível que o cara não pega em nada, que vai ser, alguém vai trabalhar para a empresa dele durante um ano, sei lá, produzindo conteúdo, fazendo um monte de coisa e cobra mais de 100 mil reais por um, sei lá, um dos maiores projetos e o vendedor nunca viu a pessoa, nunca, e funciona, porque tem um processo, tem uma estrutura e as coisas que a pessoa precisa acreditar, precisa saber, precisa interagir para tomar a decisão e comprar e ficar satisfeita, ele consegue fazer desse jeito. Então, acho que é uma coisa, é claro que o seu produto é bem mais caro que um projeto desse, mas você entender, acho que em todo negócio, você entender qual que é o fluxo desde o dia que o cara nunca ouviu falar em você até o dia que ele compra o seu produto e o que precisa acontecer em cada uma das etapas e qual que é a pessoa mais adequada para entregar essas, vamos dizer, essas tarefas ou essas, você ter isso funcionando é muito, é muito legal, é muito legal ver você fazendo isso, porque eu vejo que esse mercado, apesar de ser um negócio muito grande, que é o negócio que a pessoa mais, né, a não ser que o cara vai comprar uma empresa ou vender uma empresa, mas a maioria das pessoas, a coisa mais cara que elas vão comprar na vida delas é um imóvel, né, eu ainda vejo que é muito, tem muito amadorismo nesse negócio, né, de ver como que as pessoas vendem imóveis, como que as pessoas alugam, como que, o cara que vai vender o negócio, você falou, tipo, eu tive uma interação outro dia com um cara e falou, não, a gente, nossa imobiliária que tem mais de 1.400 imóveis, pô, você não sabe nem o nome de cada imóvel, não tem como, né, nem é muito 1.400, não é impraticável você ser especialista em 1.400 produtos, não tem como, né, é matematicamente impossível, humanamente impossível, né, então você escolher, se você vai vender um negócio que ele é especial, a pessoa que está vendendo aquilo tem que estar... Por exemplo, nos Estados Unidos, esses 1.400 imóveis terão divididos entre corretores especialistas em porções deles. 30, 40 de cada um. Ah, entendeu, conhece profundamente aqueles ali. Aqui, aqui não é isso que acontece, provavelmente, o cliente liga na imobiliária interessado naquele apartamento, o corretor, às vezes, nem conhece aquele apartamento, vai passar informação sobre ele, vai ir lá com o cliente pela primeira vez, isso assim, os corretores bons que eu conheço nunca fazem isso, nunca vão pela primeira vez no imóvel com o cliente, assim, os bons, só que isso é muito normal que aconteça. O que eles fazem? Eles vão antes, entendeu assim, já conhecem o imóvel. Porque às vezes o imóvel está cadastrado na base da imobiliária e o corretor trabalha na imobiliária, chega um cliente para ele e fala assim, ah, quero um apartamento de 100 metros na Vila Madalena. Ele procura, ele filtra na base de dados da imobiliária e oferece aqueles imóveis para o cliente e aí agenda um dia para visitar aqueles imóveis com o cliente, só que ele só viu ali no computador, ele não foi lá ver o imóvel. Então, às vezes, chega lá, o imóvel está em uma condição diferente do que está na planta, às vezes, a fachada do prédio não estava ali, chega lá, não é uma fachada parecida com o que o cliente estava procurando. Então, enfim, aí causa frustração, entendeu? Claramente, você tem que conhecer melhor o produto que você está vendendo para poder vender bem. Claro. Interessante. Uma outra coisa que é interessante aí é você falar um pouco sobre o esquina, porque não tem nada a ver com o seu negócio, tem tudo a ver sobre o seu negócio. Então, conta aí o que é o esquina, como é que funciona, como é que está esse processo que também tem a ver com como que o prédio se relaciona com a cidade e o bairro e tem a ver com o que a sua empresa e você se relacionam com o mercado. Eu gosto desse assunto, enfim, cidades. Então, eu pensava em ter um espaço assim que a gente pudesse debater mais isso de forma menos acadêmica. e aí, bom, meu escritório é no Conjunto Nacional, a gente pediu um espaço lá para a Livraria Cultura que tem alguns espaços lá e eles cederam um espaço para a gente. O fato de que o seu escritório está no Conjunto Nacional é intencional, né? Eu gosto bastante do prédio. De estar num prédio antigo, clássico e que... Eu gosto bastante dele. E aí, bom, eu conversei com a Mariana que é uma jornalista, amiga minha e tal, trocamos uma ideia sobre esse projeto, ela também ficou super entusiasmada, também queria muito participar de um... fazer alguma coisa assim. E a gente começou junto a fazer isso, uma espécie de curadoria de debates sobre cidades na Livraria Cultura. Quando fala sobre cidades, o que são os assuntos discutidos? Todos os assuntos. Por exemplo, história de São Paulo. Então, eu convidou o Roberto para o Pampão de Toledo que tem dois livros maravilhosos sobre a história de São Paulo para contar um pouco a história do segundo livro dele. Um dos debates a gente convidou três especialistas, um em transporte, outro em arquitetura, outro em desenho urbano para falar sobre possíveis soluções para São Paulo ou como melhorar São Paulo. Tem um pessoal que tem um Facebook que chama Prédios de São Paulo. Prédios de São Paulo. É, que é muito legal, super divertido e assim, com muita coisa interessante. E já fizeram dois ou três livros agora sobre Prédios de São Paulo. Prédios históricos. Alguns também recentes. E a gente fez um debate com eles para eles contarem sobre a experiência do livro, do Facebook Prédios de São Paulo. Então, a gente já fez quase 40 encontros desse tipo, todos gratuitos. Mais de 40? E todos muito cheios. Uns dois anos, um ano e meio, dois anos. E todos cheios e a gente começou a... E aí, isso foi se desdobrando em outras atividades. Então, a gente começou a organizar cursos também sobre cidades. A gente fez um curso sobre espaço público, um curso sobre legislação urbana. A gente fez um curso sobre o livro do Raul também, esse São Paulo nas alturas. O Raul contou toda a história do livro, dos bastidores, enfim, falou sobre experiências internacionais também, de incorporação com a arquitetura. Então, cursos, a gente tem um Facebook bem ativo também. E a gente lançou no segundo semestre do ano passado um portal sobre cidades dentro do Estadão. A esquina.net.br e tem vários colunistas. Também tem nossa redação que escreve algumas coisas. Então, virou uma mistura de jornalismo com uma plataforma de debates e informação sobre cidades. Então, está indo super bem. Eu imagino que você aprende muito nesse processo, cria muito relacionamento com pessoas chaves que de alguma forma direta e indireta podem ajudar o seu negócio e também é uma plataforma para de alguma forma divulgar o que a MOB faz, o trabalho da MOB de uma forma super suave e elegante. O que você pode falar? Eu não faço isso muito diretamente. Às vezes, como nasceu dentro da MOB, a MOB é uma apoiadora do projeto Esquina, algumas peças têm anúncio da MOB, por exemplo, mas na prática não é uma coisa que nem me preocupa e nem acontece muito uma relação direta entre o negócio da MOB e o da Esquina. Eu montei principalmente para aprender mais eu acho. Realmente eu queria ouvir aquelas pessoas que a gente estava convidando. Eu montei como espectadora como se tivesse montado um curso. Um programa que você quer assistir. E aí isso também interessava muita gente. As pessoas estão muito preocupadas com esse assunto. Como viver melhor na cidade, como melhorar a cidade e ao mesmo tempo talvez carentes de debates públicos abertos sobre isso. debates na esquina conversa na esquina. Eu sei bem o que você está falando até porque é isso aqui que a gente está fazendo também é exatamente isso que eu tenho buscado fazer e o primeiro espectador do negócio de expressão do videocast sou eu mesmo. Eu convido pessoas que eu quero aprender que eu quero estar próximo que eu quero me relacionar mais que eu quero ouvir mais e ao mesmo tempo criar um as pessoas falam ah o que é isso? Tipo como você vai na esquina é um presente para o mundo. o presente para São Paulo que você pode fazer também que é bom para você mas que é bom para mais gente e isso acaba sempre gerando um efeito indireto positivo muito interessante e é muito mais indireto do que direto de como você vive uma vida mais rica culturalmente e com mais com aprendizado com vivências interessantes. Tipo eu estou lendo não na verdade escutando o livro que eu estou gostando muito com aquele Principles do eu comprei como é que é o nome do cara Roy Ray alguma coisa depois eu e ele fala que assim o grande foi uma coisa que mais me marcou nas primeiras quatro horas do livro é meu negócio e a minha vida eu quero ter duas coisas relacionamentos com propósito e dinheiro e dinheiro com propósito ou seja tudo que eu eu quero construir relacionamentos que façam sentido para mim eu quero ganhar dinheiro fazendo fazer dinheiro fazer dinheiro fazendo coisas que façam sentido para mim e você criar uma esquina e eu vejo que o mercado como um todo as empresas como um todo as pessoas como um todo poderiam ficar melhores ficariam melhores se cada um tem uma oportunidade de você criar espaços como você tem muitos ganhos indiretos em fazer o trabalho que você está fazendo tem muitos ganhos indiretos em fazer o que eu estou fazendo aqui pouca gente faz mas faz muito sentido para mim é uma coisa meio que óbvia de quão bom que é e que às vezes os ganhos não são o que as pessoas esperam tipo eu aprendi muito às vezes vai ter dos 40 eventos que você fez na esquina vai ter um que você vai ter uma super ideia que vai mudar o seu negócio e ele vai pagar todo o tempo que você já gastou fazendo aquilo porque você fez um ajuste pode ser mas eu acho importante não ter essa expectativa também eu não tenho não assim pode ser que tenha milhares de ideias e que isso está numa coisa mas assim realmente assim é melhor eu acho que não tem entendeu e aí tudo que vem assim vem porque acontece sozinha assim sabe mas eu não realmente eu tento desligar as duas coisas sabe tipo um negócio com uma coisa que talvez seja uma vida pessoal assim que no final eu acho que o projeto de esquina entra aí sabe certo mas o Eduardo é o Eduardo não tem jeito é claro por mais que você queira esconder nem que se você quiser se esconder você conseguiria mas o que você falou do Principles eu estou lendo um livrinho muito legal assim que chama How Adam Smith Can Change Your Life o Adam Smith tem um livro que é pouco conhecido que chama Teoria dos Sentimentos Morais e que é um livro basicamente assim com recomendações ou um ensaio assim sobre como como viver melhor de forma certa tal assim tipo se relacionar com os amigos o negócio e fala basicamente também esse Principles sobre o negócio ser uma extensão de você mesmo enfim como lidar de forma responsável com o próprio negócio eu acho que sempre é só que se você não coloca isso intencionalmente mas você não acha que eu é que eu sua pior parte é é que eu vejo bastante assim empresas que não assim na prática no próprio negócio delas no core business assim puta por exemplo só pensam desesperadamente em ganhar dinheiro mesmo que isso comprometa o relacionamento com o cliente no longo prazo mesmo que isso cause transtornos na vida do cliente e aí em paralelo o projeto lucro ruim mas aí pega em paralelo esse lucro ruim e transforma isso em responsabilidade social fazer coisas legais que são que são tenduricalhos é tem uma aba no site lá nos projetos sociais como se fosse pra pagar os pegados assim poxa se você faz um bom serviço pro cliente sabe isso é um projeto social pro cliente pro fornecedores pro equipe se você é bom para todo mundo que está à sua volta se você não precisa de telefonia não cobra mais do que o contrato que você fez com o teu cliente por exemplo ou se acontece algum problema na linha telefônica dele você resolve rápido uma pessoa que é simples às vezes tem um telefone pré-pago ele precisa funcionar você chugar o tempo dessa pessoa com um atendente no telemarketing sem conseguir resolver o problema dele é um tempo precioso dele que ele podia estar se educando que ele podia estar cuidando do filho entende deixa ele fazer se não adianta você ir lá pegar esse dinheiro que você tirou dele prestando mau serviço ou cobrando alguma coisa indevida e enfim indiretamente ajudar menos do outro lado e fazer muita propaganda disso gerar valor para a sociedade como um negócio é mais do que você ter uma ação social um projeto de caridade eu vejo a empresa ela tem um projeto social que ela gasta um dinheirão para divulgar às vezes gasta mais dinheiro para divulgar o projeto do que no projeto mas aí atrasa o pagamento do fornecedor de forma sistemática e organizada como assim você é sustentável porque você tem um cartãozinho de visita em papel reciclado exatamente e aí você não não paga os seus fornecedores direito não faz o menor sentido e isso é uma das coisas que está me chamando muita atenção assim que uma coisa que eu sempre gostei mas que está mais claro para mim hoje é que as empresas de sucesso do presente e do futuro vão ser empresas que vão gerar valor para a sociedade de uma forma mais ampla no que elas fazem ela não pode não vale eu faço uma coisa errada mas aí eu compenso com outra coisa certa não já faz o certo direto já e esse porque a transparência está aumentando e você vê um monte de empresas inclusive que tem que prestam serviços que geram um valor muito bom mas que são atacadas hoje por práticas de baixo do pano que são né o Uber recentemente faz um serviço o serviço intrinsecamente é muito bom né você conectar as pessoas que querem se locomover e tal tipo funciona é muito bom mas ele tem uma série de outras práticas que foram descobertas recentes que queima o filme deles e aí você tem gente fazendo campanha contra né então você é uma estratégia de marketing inteligente de médio e longo prazo e até de curto prazo você fazer as coisas direito né você procurar sempre gerar valor de uma forma mais ampla do que você está fazendo tem um dos princípios do Google lá que é tipo não faça mal né não be evil não be evil e eu demorei pra entender isso eu acho porque sabe que estranho né ele não fala faça uma coisa boa né não faça uma coisa ruim assim e aí nesse livrinho sobre o Adam Smith ele fala sobre isso sobre a preocupação você tem que ter não fazer coisas com as vezes é mais fácil você conseguir reconhecer uma coisa ruim se deixar as ruins pra trás você naturalmente vai acabar fazendo a opção que vai sobrar você fazer coisas boas e é mais fácil reconhecer o que é ruim do que reconhecer o que é bom às vezes então tem uma sabedoria aí muito bom tem uma coisa interessante que eu sou amigo do Eduardo de uma maneira a gente falou sobre fluxo do cliente do dia que o cara nunca ouviu falar de você da Mob até o dia que compra o apartamento também tem o fluxo da amizade como que o cara nunca conhecia a pessoa e depois ele se torna um grande amigo seu né inclusive Edu a gente está aqui hoje e eu estou fazendo esse programa também tem a ver com a nossa amizade o Edu em sei lá 2007 2008 tinha um blog né em que ele escrevia quase que diariamente e aí eu ele escreveu um texto porque eu tenho um blog no Digestivo Cultural que é de um outro amigo nosso que se chama Júlio né e que eu assinava essa newsletter porque eu queria ficar mais tipo aumentar a minha cultura aquela época eu assinei o José do Júlio pra isso né aí veio esse texto eu li esse texto e aí a partir do eu ler o texto porque eu tenho um blog do Edu eu comecei a ler o blog dele não conhecia ele e aí que tipo ele meio que postava quase que todo dia né textos pequenos e grandes e tal numa época e aí e tipo lia cada vez mais e falava assim esse cara é parecido comigo esse cara tipo não é que parecido mas tem a ver comigo um cara que deve ser um cara bacana pra mim porque a gente tem interesses parecidos tem interesses parecidos os livros que ele tava lendo e tal e aí a gente marcou de se encontrar e aí a gente foi almoçar e ficou amigo e tal porque tava nascendo meu primeiro filho você foi na eternidade do Vicente e tal e é uma coisa é uma coisa muito interessante porque a gente começou uma amizade de um jeito que era incomum até então né e aí isso me trouxe uma outra reflexão que foi assim pô eu conheci um cara muito gente boa um cara que é um grande amigo meu porque ele tinha um blog mas eu não tinha então deve ter um monte de gente legal no mundo que não tem blog e que tem muito a ver comigo mas como eu não tenho também eu não tenho como conhecer as pessoas então eu vou montar um blog também com essa ferramenta e do blog virou videocast agora está no outro videocast então é uma uma coisa que tem esse esse desenrolar que é você criar isso tem a ver com vida e tem a ver com negócios né é que você criar oportunidades de se conectar e de se encontrar e de criar conexões e relacionamentos prósperos e interessantes que tem a ver com o que você acredita que você gosta a internet é um espaço maravilhoso para isso eu estou pensando aqui agora assim o Júlio por exemplo que tem o digestivo cultural eu conheci ele de uma forma parecida ele na época o Daniel a gente se correspondia com o Daniel Pisa você eu falava às vezes com o Daniel Pisa e o Daniel Pisa falava com o Vitor e com o Júlio e o Júlio também falava com o Daniel e o Daniel era colunista da Gazeta Mercantil em 97 98 ele saiu da Gazeta Mercantil e foi para o Estadão acho que em 2000 mais ou menos e mandou um e-mail naquela época sem ter aberto sem copia oculta e o Júlio sem copia oculta e o Júlio tinha uma newsletter que ele mandava de vez em quando uma vez por mês para algumas pessoas para alguns amigos pegou todos aqueles e-mails colocou no spam dele colocou no spam dele inclusive nem e-mail e aí também eu recebi um texto dele e falei nossa mas que coisa boa tipo gostei do que esse cara escreveu naquela época receber um e-mail era uma coisa legal e eu lembro que ele era um engenheiro trabalhando no ABN escrevendo sobre assuntos culturais que me interessavam também e a gente começou a se corresponder hoje o Júlio é padrinho do meu filho dos melhores amigos também enfim seu amigo também e eu estava pensando aqui que curioso que nessa quando a internet parece que era menor a gente estava assim mais ficando amigo das pessoas através da internet hoje você está vendo até meio que às vezes tudo bem todo mundo junto no mesmo lugar mas se cotovelando assim né se tipo brigando por besteira escreve um post não sei tem um pouco essa sensação assim não sei se foi pela minha experiência com esse monte de gente legal meio que dessa forma escrevendo e tal e hoje vejo muita gente reclamando assim sabe da tia do primo do amigo que falou besteira tipo dividindo as pessoas entendeu assim em vez de aproximar eu acho que assim eu acho que tem os dois eu vejo por exemplo os meus pais vem fotos dos netos deles não claro pelo facebook ou pelo whatsapp eu vejo fotos do seu filho pelo seu facebook ou pelo seu instagram da sua esposa e tal então a gente está próximo apesar de não estar tão próximo então tem isso e uma outra coisa também que pra mim é um dos pontos chaves é a questão assim da intencionalidade então uma das coisas que eu tenho buscado ah bom se estou lendo o livro a coisa que mais me chama atenção que eu quero ter relacionamentos propositais intencionais né eu vou é eu criar espaços pra que isso aconteça então criar mais mais oportunidades online e offline pra me conectar e me aproximar e me relacionar com as pessoas na internet então a gente pode e você pode fazer um as pessoas falam miguel você trabalha só com internet não eu faço um monte de coisa presencial mas que ela só acontece porque tem um online né pra acontecer um encontro presencial tem todo um né pra você vender um imóvel claro físico tangível e tal um monte de coisa aconteceu na internet antes claro e a gente é tão só que a internet está ficando meio que tipo a whatsapp é internet não claro não é uma coisa boa ou ruim nela mesma né é só uma curiosidade a gente já falou por exemplo são experiências diferentes uma coisa é você informar alguém ou conversar com alguém sobre algum assunto prático por exemplo dar uma mensagem mandar uma notícia mas assim eu quero usar a internet como um meio pra desenvolver afinidades entendeu ou pra aproximar as pessoas eu li um livro agora muito bom um cara chama Alan Jacobs How to Think e ele fala muito assim quando a gente no final pensa muito em grupo ele fala muito o que está acontecendo com as pessoas ele por exemplo praticamente fechou o Twitter dele esse cara e deixou lá 200, 300 pessoas que ele fala que tem abertura eu quero falar com essas pessoas essas pessoas que discordam de mim tem pessoas totalmente diferentes ali mas que tem uma predisposição ao diálogo assim sabe com essas pessoas eu quero conversar então isso a gente precisa talvez assim ter mais consciência assim da forma como não a internet mas da forma como a gente está se comportando nesses ambientes sabe acho que as pessoas estão ouvindo pouco decidindo meio que rápido sobre as coisas dando opinião sobre tudo às vezes sem estar minimalmente informado sobre aquilo claro que tudo pode claro que assim mas às vezes brigando se desentendendo à toa entendeu em vez de se aproximar de pessoas assim tipo talvez se colocar menos pressa nas coisas vai ser uma coisa que vai funcionar Edu para a gente encerrar eu quero você primeiro explique de uma forma resumida isso é um pedido de um grande amigo meu aos meus últimos episódios eu falo Miguel pede para a pessoa explicar um pouco o negócio dela tipo o que ela exatamente faz e como é que funciona porque fiquei curioso de conhecer e depois eu vou fazer a última pergunta tá bom meu negócio incorporação imobiliária significa que as pessoas confundem incorporação com o negócio de vendas de imóvel e confundem com construção de imóvel não é nem uma coisa nem outra incorporação é assim desenvolver o projeto do começo ao fim você compra a gente né como incorporador a gente compra o terreno a gente aprova o projeto a gente promove as vendas a gente contrata uma imobiliária para vender os apartamentos e a gente contrata uma construtora para construir o prédio a gente é dona e gestora do projeto imobiliário então a relação do cliente é sempre com a incorporadora ele é cliente da incorporadora a construtora é uma contratada nesse processo a imobiliária também é uma contratada no Brasil as construtoras se confundem muito com incorporadoras muitas construtoras também são incorporadoras nos Estados Unidos são figuras muito separadas então às vezes confunde um pouco as pessoas ah é uma construtora, é uma imobiliária não, a gente é incorporadora que é desenvolvimento, developer nos Estados Unidos é o desenvolvedor do negócio imobiliário é isso que a gente faz desde comprar terreno até cuidar do cliente na ponta final desenvolver projeto, aprovar projeto enfim, esse é o nosso dia a dia muito bom última pergunta, na verdade não é uma pergunta é um desafio qual é o desafio que você faz para quem está te assistindo aqui que ele possa começar a colocar em prática até o final da semana que vem que de alguma forma vai tirar das mãos é uma boa ideia eu acho que assim, fazer um amigo na internet vale a pena vale a pena uma pessoa, um amigo de um amigo conhecer melhor alguém enfim, se aproxima dessa pessoa conversa com ela enfim, a nossa relação de amizade acho que é consequência disso dessa abertura de conhecer as pessoas que às vezes estão longe você morava em Precicaba na época eu morava aqui mas que tenha afinidade com você e uma das coisas chaves para você fazer isso vai ser também expor de uma forma elegante as coisas que você está vivendo e pensando de uma forma que, sei lá, que você pode aprender então talvez o desafio eu vou complementar o desafio dele aqui que eu achei muito legal que é o que você pode fazer para tornar mais fácil as pessoas te conhecerem mais e o que você pode fazer ativamente para escutar e conhecer mais outras pessoas e identificar pessoas que você tem afinidade, que gostaria de estar mais próximo e aí sai da amizade online para a amizade presencial Edu, muito obrigado Obrigado a você, Miguel Bom ter você aqui Foi um prazer No negócio de expressão Muito legal falar sobre propósito, sobre legado, sobre impacto que você está fazendo Obrigado pelo livro Tem tudo a ver com o que você está fazendo Eu acredito que ainda vai ter um livro daqui a 50 anos falando dos prédios que o Edu ajudou a construir Muito bom, muito obrigado Obrigado, obrigado de novo